A inspiração Quero que o governo caia em contradição E comece a agir pela sua região Quero melhoria para cada cidadão Visitando meu primeiro interior Chega a conclusão que ninguém dá valor Para as coisas simples que existem por aqui Quero que você repare para refletir Não adianta só dizer prazes pra rimar Tem que estar ciente do que se vai falar Palavras são fortes e podem destruir Mas pra isso acabar a gente precisa agir Atacar por dentro, mesmo sendo do zero Querem acabar com quem sabe do mistério Sabemos do que não se passa na televisão Ele está com os buracos, com a ilusão Uma hora isso tem que acabar E o astro rei vira se rebelar Chegando com tudo, com a verdade do olhar Trazendo a paz para quem acreditar Então olhe para o céu e veja o luar Procure seu caminho, sei que você vai achar Olhe para o céu e veja o sol nascer Siga sua trilha, sua mente vai crescer Olhe para o céu e veja o luar Procure seu caminho, sei que você vai achar Olhe para o céu e veja o sol nascer Siga sua trilha, sua mente vai crescer Vejo o mundo de uma forma diferente Mas sei muito bem o que espera lá na frente Cada um por si só, tudo vira pó E ainda tem gente que se descontente Abra sua mente o que você me diz Passa todo mundo, se sente feliz A verdadeira vitória é passar a missão Passar a mensagem em forma de canção Então olhe para o céu e veja o luar Procure seu caminho, sei que você vai achar Olhe para o céu e veja o sol nascer Siga sua trilha, sua mente vai crescer Olhe para o céu e veja o luar Procure seu caminho, sei que você vai achar Olhe para o céu e veja o sol nascer Siga sua trilha, sua mente vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer E para o céu Siga sua trilha Amém